Ele lembra de medo... Acabou esse nome aí... do monstro Ele comprare Amém, 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 amém Amém, amém 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 E a seu poder, seu amor, ele pode estar. E a sua poder, seu amor, ele pode estar. E a sua poder, seu amor, ele pode estar. E a sua poder, seu amor, ele pode estar. E a sua poder, seu amor, ele pode estar. Aleluia!